Boa noite. Começa agora mais um Retro News. Voltei. Tripulação, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Victor e é mini. Como vocês podem ver, eu amo consoles retro. E hoje eu tô afim de... O que eu tô afim mesmo? Ah, Retro News. Vocês adoram esse programa? Retro News, pra quem não conhece, é esse formato que eu inventei recentemente, que é o... notícias de consoles portáteis. Eu amo tanto eles, que eu acompanho vários blogs e lugares. E é tudo gringo, então eu acabo trazendo aqui pra vocês algumas das paradas que acabei de descobrir e que me deixaram animado. Por exemplo, a primeira delas aqui hoje que eu quero falar é o Playstation 2 Portátil. Já perdi a conta de quantas pessoas vieram falar comigo perguntando se algum roda Playstation 2, quando vai lançar algo que roda Playstation 2. Tem um cara lá no meu Discord chamado Arcano. Ele tá sempre com foto de anime, vocês vão ver quem é. Se você não tá lá ainda, pra entrar no meu Discord é só entrar aqui no meu canal. Ele tá ali no banner ou na aba sobre, ele também tem o link. Lá dentro do Discord, conversando com esse cara chamado Arcano, a gente tava trocando ideia, e ele falou que os nossos netos iam jogar Playstation 2 Portátil. E aqui já tá. Tem um Playstation 2 Portátil já circulando aí pelo mercado. Ele não tá em nenhuma prateleira, nem nada assim. Ele é feito um a um, por encomenda. Custa 800 dólares, mas é legítimo. Realmente, ele é um Playstation 2 Portátil. Vamos dar uma olhadinha? Eu tô aqui dentro do canal do Retro. Vai lá e se inscreve nele, ó. Tô me inscrevendo aqui agora. E aproveita e se inscreve aqui no meu canal também. Vamos assistir aqui um pouquinho das imagens que ele fez. Porque eu não quero ouvir ele falar, só quero ver as imagens. Olha só que coisinha linda. Ele meio que tem o formato do RG351V, que é esse daqui. Que é esse formato dos consoles da Umbernic, que tem aqui os botões de ombro. Porque normalmente esses consoles verticais não tinham botões de ombro. Eles eram retos aqui atrás. Quando tinha uma lombada aqui atrás, era pra apurar a bateria, né? Não pra ter botão. Olha só que bonitinho quando ele abre. E ele, de fato, roda os jogos de Playstation 2. E tem muito jogo de Playstation 2 que eu adorava, cara. Tem um dos Simpsons, chamado Simpsons Hit and Run. Que eu tô animadíssimo pra jogar. Ele não testa esse jogo aqui, ele só testa uns de corrida. Ele tinha que ter testado GTA 3, Tony Hawk. Ele testou os jogos errados. Mas, assim, com certeza esquenta muito. Todos esses furos aqui é pra cooler, pra saída de ar. E olha só o tamanho dele. Ele é bem grande, o tamanho de uma mão, assim. É igual esse. Não é pra pôr no bolso. Bem mais largo que ele ainda. Mas irado, né? É isso. É isso. Se vocês quiserem saber mais sobre ele, vai lá no perfil do RetroDoodle aqui no YouTube. Próxima notícia. Eu falhei com vocês. Porque a proposta do RetroNews é trazer as notícias mais fresquinhas de todas. E o que aconteceu? A Ambernic lançou, há 12 dias atrás, um vídeo sobre um novo console da Ambernic. E eu não fiquei sabendo, não fiz um vídeo pra vocês. Me desculpa. Mas a gente vai vê-la agora. Vamos dar uma olhadinha aqui. O que ela tem a dizer? Novo Home Emulation Console da Ambernic. O PAP1. Eu fiquei feliz. Falei, nossa, um novo console da Ambernic dessa vez pra você ligar na sua televisão. Que caso você não saiba, agora tem os TV Box. Não agora. Já tem há um tempo. Mas vai voltar a popularizar agora. É um plug. Você só pluga na sua televisão uma entrada HDMI. Ela precisa de energia também. E já é um console que roda todos os aparelhos. Porque tem o M.U.A.L.E.C. dentro com os seus jogos organizados. É promissor. Eu acho muito, muito louco. Não tenho nenhum ainda. Quero ter. Tem de umas marcas aí, TV Box de umas marcas que eu não conheço. Que não faz parte desses consoles. E agora, a primeira TV Box dentre esses consoles é esse daqui da Ambernic. O PAP1. Eu fiquei animado, mas depois que eu vi, ele roda menos aparelhos que esses daqui. Então não fui tão animado assim. Eu vou gostar quando eu estiver rodando aí GameCube pra cima. Aí vai ser louco. A Ambernic fez um vídeo sobre. Um vídeo, tipo, mega épico. Como se fosse algo incrível. Como se fosse uma tecnologia de ponta. Algo surreal. Porém. Neo Geo, GBA. Super Famicom. Não tá rodando PSP. Não tá rodando Nintendo 64. Não é tão legal assim. Queria que estivessem rodando aparelhos mais pesados do que esses. Vai rodar menos do que esses. Não me interessa nesse momento agora. Próxima notícia. Essa daqui é bem, bem maneira. Tô muito feliz com ela. Tô pensando até em fazer um vídeo separado. Dedicado a essa notícia. Pra eu mostrar passo a passo do processo desse cara. Porque é simplesmente incrível. Ele postou o vídeo há uma semana. Cadê? Ó. Cody Can't Eat This. Vou me inscrever aqui. Porque é genial. Se inscreve aí. Se inscreve aqui também no meu canal. Vou dar um like aqui também. Dá um like aqui também pra mim. Vai lá e dá um like pra ele. Não tô achando aqui há quanto tempo o vídeo foi publicado. Acho que ele só tem uma semana. Ele acabou de postar mesmo. Ele há um tempo atrás criou um jogo do Mario em 3D. Pro aniversário de 35 anos. Como a Nintendo corre atrás e não deixa ninguém fazer jogo de fã assim. Ele não publicou o jogo. Não é nem aqueles que foi liberado grátis. Não. Ele nem publicou o jogo. Só fez um vídeo sobre. Fez pra ele mesmo o jogo. Então a Nintendo não pode fazer nada. E esse ano ele fez o do Zelda. Olha só que lindo que tá. Ó. Vou mostrar só essa parte que eu amei essa parte. Como é lá. Primeira coisa que ele foi fazer é criar o modelo do Link em 3D. Ele começou pelo Link. Tem um Amiibo. Amiibo o que que é? Um bonequinho oficial da Nintendo que embaixo ele tem um chipzinho que conecta no celular e vários aparelhos. Esqueci o nome disso. Esse chipzinho se você encostar no Switch surgem itens dentro do seu jogo. São bonequinhos oficiais da Nintendo. E a Nintendo há uns anos atrás lançou esse Amiibo do Link baseado no jogo lá. Meio que em 3D assim. Então olha só que maneiro. Ele pegou aqui o boneco. E pegou depois todos os movimentos do Link. Então o Link aqui parado com um passo na frente. Ele olhando pro lado. Ele com um passo. Ele tem aqui toda a tabela de assets que foi usado no Zelda original. E aí ele começou a criar o movimento. Olha só o Zelda. O Link andando. Só tinha dois. E ele achou meio estranho. Depois ele criou uma versão centralizada do Link pra colocar no meio do caminho. Aí o movimento ficou com três movimentos ao invés de dois. Como é originalmente eu acho. E ficou bem melhor. Aí depois ele criou como quando ele passa a espada. O escudo vem aqui pra lateral. E assim ele foi criando o Link de todas as posições. Depois ele foi criar o mapa de toda a Hyrule. Esse daqui é o mapa 2D. E ele foi transformando isso em algo 3D completamente. E começou a fazer esse mundinho que o Link consegue andar lá por dentro. Ele foi ajustando a altura de tudo. Colocando umas texturas. Quão demais é isso? Quão demais é isso? Eu fiquei fascinado. Vai lá e assiste o vídeo dele. Como eu disse aqui o nome do canal dele é Cody Can't Eat This Animal. E a última notícia agora. Last News. Eu sempre comento aqui com vocês sobre o canal do Taki Udon. Taki Udon é talvez o principal youtuber sobre consoles portáteis do mundo. Quiçá do universo. E ele... Por que ele é tão bom assim? Primeiro que ele é talentoso mesmo. Mas segundo que ele mora na China e fala inglês. Acho que ele é americano talvez. Então ele tá muito próximo da fonte. Quando lança ele já tem. Ou às vezes ele tem até antes de lançar. Porque ele tem contato com os desenvolvedores. Com tudo. Ele é um cara que é bem conectado mesmo. É bem legal. Se inscreve ali no canal dele. Também não tô inscrito. Ele tem aqui uma barrinha de comunidade. Que eu acho bem legal pessoalmente. Deixa eu abrir aqui um pouquinho pra gente ver um pouco melhor. Ele postou aqui uma caixa protótipo pro 199. Que é aquele console que a gente já comentou aqui em outro Retro News. 199 não vai ser o nome dele. Mas colocaram o 199 porque vai ser o preço dele. 200 dólares. Quero mostrar pra vocês agora isso que ele postou. Ele fez uma publicação escrito. Já até gravei um outro vídeo. Mas aí eu tinha falado umas coisas erradas. Aí eu tinha que regravar. E agora eu tô regravando. Retroid tá considerando um update substancialmente grande. Pro PCB. Pra placa mãe do Retroid Pocket 2. Ou seja. Em vez de lançar o Retroid Pocket 3. Eles vão atualizar o Retroid Pocket 2. E eles estão pedindo feedback. Então se você gosta do Retroid ou mesmo que você não goste. Se você gosta desse meio de consoles Retro. Eu recomendo que você vá lá e interaja agora com o Retroid. Porque isso pode convencer eles a produzir um novo console. E aí as outras marcas vão ter que correr atrás. E aí é bom pra todo mundo. Então vamos abrir aqui. Tem aqui o post do Reddit. Quem postou esse Reddit foi o Takiudon. Já tem nove dias que ele postou. Esse é o Retroid Pocket 2. Ele é muito legal porque ele tem a mesma performance de todos os outros ali atrás. Quase. Só que ele roda Android também. É feito especificamente pra rodar Android. Ele tem diversas vantagens. Mas não é meu favorito. Porque ele é um pouco difícil de configurar. Mas o potencial dele é muito grande. Principalmente depois de ele ter essa notícia. A marca que criou esse daqui. Tá querendo atualizar um novo desse. Não um novo. Esse daqui é o 2. Eles querem lançar o 2.5 antes do 3. Então eles vão manter o mesmo casco. Que é bem bonito o casco. Mas com um upgrade específico. Que vai travar ele em 2 GB de RAM. E 32 GB de memória interna. Porém apesar dele ficar travado nisso. Por algum motivo. De algum chip que eles não querem colocar ali dentro. Vai aumentar a performance em pelo menos 5 vezes. É muita coisa. 5 vezes. Segundo eles estão falando aqui. Vai ser capaz de rodar qualquer jogo de Nintendo 64, Dreamcast e PSP. Sem nenhum problema na velocidade total. Ou seja. Sem nenhum problema em 60 frames por segundo. E eles querem saber o que a galera acha disso. Se eles vão se interessar. Se não vão. Eu acho que. Cara. Vale vocês irem lá e comentarem. Tá aqui dentro do Reddit. Do Retroid. Então é só entrar aqui no Reddit.com. Se você ainda não conhece. Todo gamer deveria conhecer. Lá se escreve Retroid e procura por esse post. Ou só escreve aí no Google. RP2, PCB, Upgrade, Reddit. E... Isso você deve achar. O que vocês acharam? Playstation 2 portátil por 800 dólares. Obviamente não vale a pena. Mas eu fico muito animado. Porque é um protótipo incrível. Que abre as portas pra... Tipo. No final do ano que vem. Talvez tenha algo já por 400 dólares. Depois no final. Daqui a dois anos. Tem algo aí por 200. Não sei. Eu acredito que Playstation 2 por 200 dólares. É bem possível. Bem possível. Há pouco tempo atrás. Playstation 1 era muito difícil. E agora tá rodando em qualquer coisa. Até nesse daqui. Que custa 180, 190. A galera já comprou até por 130. Lá no meu Discord. Porque lá no meu Discord. Tem uns cupons maneiros. Pra fazer a compra. Então se você ainda não tá lá de novo. É só entrar aqui no meu canal. No banner. Tem um link pro Discord. Ou na aba sobre. Esse daqui roda Play 1. Alguns joguinhos. E custa só isso. Imagina só. Já já. Tipo. Vai rodar Play 2. Em algo desse preço. É só esperar o tempo passar. A tecnologia sempre surpreende a gente. Muito obrigado. Que bom que vocês estão curtindo o Retro News. Tô feliz que vocês estão aqui até o final. Muito maneiro. Tô feliz. Com gente menor de idade. Que comenta nos meus vídeos. Falando que curte jogos retro. Porque... Cara. Eu achava que era só gente. Tipo. O de 30 anos. Assim. Que viveu essa época. Mas tem gente que realmente também curte esses jogos. Apesar de ter disponível aí. Os 3Ds e tudo. É. Os jogos do mundo pixelado. Tem a sua magia ali dentro deles. Eu gosto muito. Valeu todo mundo. Checa a área de membro aí. Se você ainda não é um membro. Você pode ganhar uma medalha. E ganhar um ovinho. Que um dia ele vai crescer. Pra virar um robô. Dá uma checada aqui. Tem um botão chamado Seja Membro aqui embaixo. E se você curtiu o vídeo. Se inscreve. Deixa um like. Comenta. Vai lá no Discord. A gente vai trocando ideia aí. Eu tô postando vídeo aqui quase todo dia. Às vezes eu pulo um dia. Porque ninguém é de ferro. Mas sempre que possível. Eu tenho um vídeo tão bom quanto esse aqui no canal. Galera. Muito obrigado por acompanhar. Meu nome é Victor Emínio. E como sempre. Eu volto. No instante. Eu tô postando vídeo. 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 Obrigado.